O Fantástico traz agora imagens exclusivas do ataque a uma escola estadual no interior do Paraná, na sexta-feira. Dois alunos entraram armados com revólver, faca e bombas caseiras para se vingar do bullying que dizem ter sofrido de alguns colegas. Dois estudantes ficaram feridos. Mais de 40 câmeras de segurança registraram os momentos de desespero no colégio. Meu Deus! As câmeras de segurança gravaram toda a ação dos atiradores e o pânico dos estudantes do Colégio Estadual João Manuel Mondrone, na cidade de Medianeira. O atirador é este menino de 15 anos. Naquele dia, ele chegou depois do início da aula. Às 8h51 da manhã, aparece nesse corredor, vira o boné e pega a arma na cintura. Ele passa em frente à sala do primeiro ano onde estuda. Nesta outra imagem, ele aparece correndo até a janela da sala dele e atira. Em sala foram dois, dois disparos e depois mais uns disparos fora da sala de aula. Essa é uma marca de tiro disparado pelo adolescente. Veio da janela para cá, cruzou praticamente toda a sala e parou justamente aqui. Esse vídeo foi feito por alunos de uma outra sala. Isso foi tiro. Com medo, os estudantes deitam no chão. Em segundos, os alunos da sala alvo do atirador começam a sair correndo. Enquanto os estudantes fogem, esse garoto de 15 anos chega. Segundo a polícia, ele estava junto com o atirador. O menino tenta detonar uma bomba caseira, mas não consegue. Fica uma confusão. Alunos vão e vêm. Alguns pulam a janela para fugir de outra sala e correm para fora da escola. Um dos tiros atingiu um aluno de 15 anos na coluna. Quando eu cheguei na sala, na verdade, nós tínhamos o aluno aqui no chão, já ferido. O aluno dizia alguma coisa? Ele falou, está doendo. E daí, naquilo, a gente viu mais gritos dos alunos e era o momento que o aluno estava voltando. Voltando já com a arma recarregada. Começa uma nova correria. O atirador e o colega vão em direção aos estudantes e depois voltam pelo mesmo corredor. Eu chamei ele, o que está acontecendo? E ele estava vindo. Primeiro ele estava com a arma em punho no alto e depois, quando ele estava falando comigo, ele abaixou a arma. O atirador e o colega andam pelo pátio, voltam e mais um tiro é disparado. Esse segundo estudante atingido sai correndo. Era o André, de 18 anos, baleado na perna. Na hora eu não senti nada. Quando eu vi o barulho, já corre. Só senti depois quando eu parei lá fora. André estuda em outra sala e diz que não conhecia o atirador. Logo em seguida, a dupla sobe no primeiro andar e se tranca nessa sala. De lá, joga bombas para o andar de baixo. Cinco minutos depois dos primeiros tiros, a polícia militar chega à escola. Os alunos continuam jogando bombas para impedir a aproximação dos PMs. Quando as equipes chegaram, indicaram-se como polícias, como polícia para que os adolescentes largassem a arma, se entregassem, foi que eles efetuaram disparos contra a porta. Aí os policiais entraram e deram voz para que os meninos largassem a arma e deitassem no chão onde foi possível fazer a prisão deles. Segundo a polícia, o aluno ferido, Bruno Rafael Facundo, de 15 anos, não era um dos alvos. Momentos antes do ataque, o atirador pediu para um grupo de amigos, incluindo Bruno, saírem da sala. Para isso, inventou uma mentira. Ele procura proteger os colegas. Falam para os amigos, cinco, seis, que olha, a pedagoga quer falar com vocês ali. Mas Bruno não deixou aula. Ele não quis sair da sala para não perder conteúdo. Então meu filho é esse, né, que gosta de ter notas boas, de se esforça. E de repente uma notícia como essa. A bala que atingiu Bruno ficou alojada na coluna. Na sexta-feira ele foi transferido para um hospital em Curitiba. O quadro dele é estável, está fazendo fisioterapia e não tem previsão de alta. Os adolescentes foram levados para um centro que abriga menores infratores em Foz do Iguaçu. São mais de 40 câmeras espalhadas pela escola. Elas podem mostrar também se um terceiro aluno ajudou no planejamento do ataque. Há suspeita de que esse aluno sabia de tudo, mas desistiu de participar do plano 15 dias antes. Qual seria o motivo do ataque? É o bullying. Essas intimidações sucessivas, intermitentes, visando humilhar. Isso daí, infelizmente, precisamos tratar isso com muita seriedade. O que eles escutavam dessas crianças, desses outros alunos? Eles chegaram a contar ou não? Eles ficaram aqui, eles ficaram em silêncio e a gente também tem que preservar. Neste vídeo feito na manhã do ataque e encontrado no celular do atirador, ele cita o nome de pelo menos 10 alunos que seriam alvos. Você sabe que faz tudo o que ocorrerá hoje, dia 28 de setembro, é culpa sua. De fato, ele sofria bullying. Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Participou? Não, mas até onde eu sei, todo mundo faz. Todo mundo faz o quê? Bullying. Pratica, sofre. O aluno que fez os disparos, em algum momento ele reclamou que sofreu bullying aqui na escola? Ele chegou uma vez a reclamar para mim, na verdade, que tinha uns alunos enchendo a paciência dele. Então eu conversei com dois alunos e depois disso, eu falei assim, não teve retorno, a princípio estava tudo ok. A defesa do atirador confirmou a motivação do crime e disse que só vai se manifestar quando as investigações forem concluídas. Já o advogado do outro adolescente afirmou que ele também sofria bullying, mas não tinha intenção de matar ninguém. A conduta praticada pelo meu cliente, em momento algum, foi no intuito de tentar tirar a vida de outra pessoa. Ele quis assustar os colegas, por meio daqueles rojões, daqueles explosivos. O arrependimento dele é muito grande. Em outro vídeo feito, logo que entrou na escola, o adolescente mostra a arma que usaria no ataque. É uma garrucha calibre 22. Estamos em momentos decisivos aqui. A foto tem que me perguntar, porque eu acho que não dá nenhum. O colega estava com uma faca. Na mochila do atirador, a polícia encontrou várias bombas. Eles agora ficarão sujeitos, por serem menores, às medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A internação de um adolescente, a cada seis meses, ela tem que ser necessariamente revista, porque a gente tem que avaliar como é que o adolescente está respondendo a essa medida. Na casa do atirador, a polícia encontrou outras armas. O pai do garoto foi preso por porte ilegal e por não ter guardado a arma de forma segura. Ontem, pagou fiança e foi solto. As aulas na escola foram suspensas amanhã. Voltam na terça-feira. O desafio agora será lidar com tudo o que aconteceu. A escola está tentando juntar forças para recomeçar. A gente vai ter que transformar um evento negativo como foi esse em uma coisa para a gente repensar nossos processos e repensar muitas das vezes as nossas ações e inclusive dos nossos próprios alunos.